Oi meninas, tudo bem? A pedido de vocês, hoje eu vou gravar esse vídeo mostrando os meus batons da coleção Avon Matte Quem me conhece, que me acompanha, seja aqui ou lá no blog, enfim no Instagram Sabe que eu sou apaixonada por esses batons da Avon São batons que eles são matte Mas na verdade, o que a Avon fez? Deixa eu primeiro mostrar A Avon criou esses batons seguindo a tendência de cores matte Cores bem diversificadas, bem bonitas, mais com essa pegada matte Porém, eles sabem, né, isso, palavras da Avon mesmo Eles sabem que a grande reclamação das pessoas em relação ao batom matte É essa coisa de não poder usar quando a boca tá meio ressecada Ou dele craquelar um pouco os lábios Então a Avon adicionou um pouco de hidratação a esses batons Tá? Pra eles não ficarem tão secos, tão matte quanto, por exemplo, os da MAC Então, assim, são batons matte, tá? Como eu falei Porém, eles têm uma leve hidratação pra realmente dar um pouco mais de bem-estar pra sua boca Eu sou apaixonada pelas cores Eu tenho várias, assim E claro que o rosa, eu já até mostrei lá no blog Mostrei já no meu Instagram também Que tem o retromate Que é um rosa queimado lindo de viver Que é o meu predileto Mas tem outros aqui também que eu amo E eu tô esperando mais dois também que eu encomendei O Fucsia E qual foi o outro? Não vou lembrar agora Mas o Fucsia e mais um Então, assim que chegarem, eu vou mostrar pra vocês Podem me sigam lá no Arroba blog Mimos Femininos Que é o meu Instagram Tá? Instagram.com Barra blog Mimos Femininos Também na fanpage Facebook.com Barra Mimos Femininos Que eu vou mostrar as fotos assim que eles chegarem, tá? Então, vamos começar Vou começar pelo nude O primeiro que eu tenho é o nude matte Tá? Nude matte Bom, ele é um nude, né? Então, ele é assim Bem nudão mesmo Tá? Bem nude Vamos ao swatch Gente, ele é um nude Bem nude mesmo, tá? Não tenho nem o que falar dele É um nude Só que assim Aliás, eu tenho que falar assim Ele é nude, mas ele não Apaga a boca Ele não deixa a boca Com aquele aspecto Sabe? De morrer E uma coisa legal também Desses batons É que eles tem filtro solar 15 E você também tem a tampinha transparente Então você consegue ver a cor Do batom Sem ter que tirar a tampa Mas apesar de que eu vejo Sempre no fundinho Porque a etiquetinha É bem fiel assim Então, gente Esse é um nude matte Tá? Só fazendo um parênteses Tá bem difícil gravar hoje aqui no Rio Porque o tempo tá muito escuro Eu iluminei bem o quarto Botei minha lâmpada bem em cima Só que assim Eu tô perdendo luz aqui o tempo inteiro Então eu abri bem a janela Botei bem a lâmpada Espero que vocês consigam ver Tá? Mas o nude é uma cor que vocês Claro, não vão conseguir visualizar tanto Porque ele é quase da minha pele Então esse aqui é um nude matte Ele é um nude Nude, nude, nude a vida toda Tá? Vamos passar pro próximo Eu também tenho o Areia matte Tá de cabeça pra cima ou pra baixo? Areia matte O areia matte já é um É um Cor de boca assim, rosado Ele é um cor de boca rosado Tá? Bem sóbrio Muito bonito Muito bonito Tá vendo? Ele é um Cor de boca bem rosadinho Aqui Espero que vocês estejam conseguindo ver Tempo aqui hoje no Rio, gente Tava o maior sol até ontem De repente fechou tudo O tempo agora Tá bem ruim Vamos passar pro próximo Então o que eu tenho Que é o rosinha matte O rosinha matte Ele é meio Tá vendo? Ele é meio lilás Assim, meio violeta Ele não é muito rosa, não Ele lembra Um pouco a pegada do snob Mas bem de longe, tá? Mas ele tem essa linha Digamos assim De ser um rosa puxado Pro violeta Então Ele é rosa Meio neon até Mas com essa pegada Com essa pegada violeta Ó Tão vendo? Agora que bom Que vocês estão vendo bem Tão vendo? Ele é bem aceso Bem neon mesmo Mas com essa pegada Meio violeta Meio... Gosto desse Penélope Tá É Ah, eu mostrei o... O areia matte Pra vocês na câmera, né? Deixa eu mostrar Aqui Tá, esse é o areia matte Ele é bonito Ahn... Vou passar também Pro... 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 Pachamate Esse aqui não dá nem pra ler direito Porque tem um número bem em cima Ah, uma pachamate Pachamate Vermelho, né? Não poderia deixar de ser um vermelhão Muito bonito Aqui, ó Isso aqui eu posso mostrar até de longe, né? Que dá pra ver Bem vermelho Então... Lindo Esse vermelho é muito bonito Lindas as cores Tá bonito assim Vocês veem que eles brilham um pouco Por conta dessa hidratação Mas na boca Eles não ficam brilhantes não, viu? Eles são bem sequinhos mesmo Aí o próximo Rosinha matte Eu já mostrei Nude Deixa eu pular Não, não Aqui tem quatro Tá Então o próximo É o violeta matte Que é Puro violeta, né? Não tem nem o que falar É assim Ah, é muito lindo Quem gosta do matão violeta Ó Lindo, né? Muito bonito Então o violeta matte O... 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 Rose matte Rose matte Pronto, gente Melhorei aqui um pouco a iluminação Ó Chegando até se vão conseguir ver os batons De uma forma melhor Tá Então vamos lá Rose matte É um rosa também mais escuro E muito bonito Como vocês vão ver Ele é um rosa Mais escuro, sabe? Mais sóbrio Um rosa Mais fechado Ó É que eu acho que ficou ruim isso Ótimo Deixa eu botar mais Aqui Tá vendo? Ele é um rosa É um rosa um pouco mais escuro Assim Fechado Porém Porém muito bonito Ó o que falta Rosa matte Esse rosa Gente, eu não sei o que aconteceu Ele veio todo estrupiado Veio todo quebrado Batom veio assim, ó Pra mim Todo ruim Todo ruim Todo ruim Eu peguei ele na embalagem Veio com defeito Não dá nem pra usar A bala dele tá quebrada Ele tá uma coisa horrorosa Ó Tem que ter muito cuidado Ele veio E não era nem verão Pra dizer Ah não Foi o calor Que derreteu Esse é um rosinha Mais chiclete Assim Bem clarinho Quem gosta Aqueles batons da NYX Ele é bem rosinha Claro Ó Vamos ver Esse aqui Rosinha bem clarinho E aceso Esse eu não tenho nem conseguido usar muito Porque eu acho que ele é claro demais Normalmente me assando branquinha Tô preferindo um rosa um pouco mais escuro Mas Tem muita gente que gosta Eu achei que ele fosse um rosinha menos neon Mas ele é bem neon Aí Agora só falta Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Será que eu pulei algum? Gente Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete Tá certo O violeta E o Gente O meu predileto Que não poderia deixar de existir Que é O retromate Que é o rosinha Que eu já fiz resenha pra vocês Que é o rosinha Que parece com O Plisme da MAC Ele é dupe do Plisme Ele é muito, 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 muito Parecido Tem o dois, tá? Porque eu comprei um Achei que eu tivesse perdido ele Aí eu encomendei outro Aí depois que ele chegou Eu achei Então fiquei com dois Sacrifício, né, gente Usar dois Aqui Ele é muito bonito Esse rosa, gente Ele é muito igual Ao Plisme Vocês podem ver lá no meu Face No meu blog Eu fiz um post Tem lá no Instagram também Impressionante como ele parece Com o Plisme da MAC É muito igual Bom, esses são os meus Batons Tá São os meus Acho que eu não esqueci nenhum não Deixa eu ver Retro, retrô Violeta Rosinha Paixão Nude Rose Areia E Rosa Mate São esses meus batons Até Então Espero muito que vocês tenham gostado Esse aqui eu mostrei muito bem Mostrar mais uma vez então Todos Pra vocês Então São esses os meus batons Da coleção mate Da Avon Adoro, adoro, adoro São muito lindos Mas o meu preferido É O retromate Ele é muito bonitão Muito bonitão mesmo Espero muito que vocês tenham gostado Tá Desculpem a iluminação Agora no final Consegui ajeitar pra vocês Então espero que vocês estejam vendo Todas as cores Desde o nude Bem direitinho Aqui ó Mostrar mais pertinho Também Pronto Acho que agora Não ficou nenhuma dúvida As cores estão bem fiéis Pelo que eu tô vendo aqui no vídeo Tá Esse rose é muito bonito Violeta também Então gente É isso Espero que vocês tenham gostado Das cores Tá Vale muito a pena Eu vi que nessa campanha Na campanha desse mês Da Avon Esses batons estão em promoção De R$19,90 por R$11 Não sei se são R$1,90 Mas enfim Estão em promoção Por isso até que eu encomendei mais dois E vale muito a pena Elas são batons bem bonitos Não tem só essas cores Tem milhões de cores Tá Milhões de cores De nude Eles tem vários tons De rosa tem vários De vermelho Laranja Enfim Tem muitas cores mesmo Muitas opções Então vale a pena Pra quem quer um batom baratinho De longa duração Ele dura bastante Tá Olha que eu sou uma comedora de batons Os batons não duram em mim Mas esses aqui duram E além disso Tem filtro solar A embalagem é bem resistente Enfim Não é um publi editorial Antes que alguém me pergunte Não tô vendo nada da Avon Todos esses batons aqui Eu comprei Então Não ganhei nada Sabe Da marca É Realmente É porque eu acho que é uma opção barata Sabe Pra quem não quer pagar R$66 Pra um batom da MAC Tem uma opção Tem cores Muito bonitas E olha assim Que eu nunca fui muito fã Dos batons da Avon Mas essa coleção Sem dúvida alguma Vale muito a pena Tá Então é isso Se inscrevam Se você tá chegando agora Aqui no meu canal Se inscrevam Pra receber minhas atualizações Em primeira mão Tá E me sigam lá Nas redes sociais Que eu tô sempre por lá Batendo papo Respondo E botando conteúdo exclusivo Também De comprinhas De presentinhos Enfim De coisas que chegam pra mim Eu sempre coloco lá Em primeira mão pra vocês Tá bom Então Um beijo bem grande Até o próximo vídeo Tchau, tchau Tchau Tchau